Meus caros irmãos e irmãs, muitas pessoas têm criticado o Papa Francisco por conta da sua última declaração em torno das pessoas homossexuais. Estão acusando o Papa de estar legitimando o casamento ou a união entre essas pessoas, equiparando-as à família tradicional. Vamos ver a fala do Papa e como isso se insere dentro do seu ensinamento formal, oficial. O Papa disse o seguinte, os homossexuais têm o direito de estar em família, são filhos de Deus. Não se pode expulsar uma pessoa de sua família ou tornar a vida impossível para ela. O que temos que fazer é uma lei de convivência civil para que sejam protegidos legalmente. Vejam, o que o Papa está falando se insere perfeitamente dentro daquilo que a Igreja manifesta, por exemplo, no Catecismo da Igreja Católica, que, aliás, o Papa cita textualmente na Amores Letícia. O Catecismo da Igreja Católica, no número 2358, diz o seguinte, Um número não negligenciável de homens e de mulheres apresenta tendências homossexuais profundamente enraizadas. Esta inclinação objetivamente desordenada constitui para a maioria uma provação. Devem ser acolhidos com respeito, compaixão e delicadeza. O Papa Francisco, na Amores Letícia, no número 250, volta a esse assunto. Basta lembrar que o Catecismo da Igreja Católica foi elaborado a pedido de São João Paulo II e a sua elaboração teve como coordenador o então cardeal Ratzinger, futuro Papa Bento XVI. Portanto, expressa aqui o pensamento dos três últimos Papas, pelo menos. Na Amores Letícia, o Papa que cita essa passagem do Catecismo vai dizer o seguinte, Para quem não se lembra, a Amores Letícia foi a exortação apostólica pós-sinodal que o Papa escreveu em decorrência do sínodo da família. Um sínodo diferente de todos os outros, porque ele não foi realizado em uma única sessão. Ele foi realizado em duas sessões. E o Papa diz o seguinte, Com os padres senodais, examinei a situação das famílias que vivem a experiência de ter no seu seio pessoas com tendência homossexual. Experiência não fácil, nem para os pais, nem para os filhos. Por isso, o desejo, antes de mais nada, é reafirmar que cada pessoa, independentemente da própria orientação sexual, deve ser respeitada na sua dignidade e acolhida com respeito, procurando evitar qualquer sinal de discriminação injusta. Citação do Catecismo da Igreja Católica. E particularmente de toda forma de agressão e violência. As famílias, por sua vez, devem-se assegurar um respeitoso acompanhamento, para que quantos manifestam a tendência homossexual, possam dispor dos auxílios necessários para compreender e realizar plenamente a vontade de Deus na sua vida. Então vejam, o que o Papa está falando é justamente desta acolhida fraterna, que é devida a todas as pessoas. O Papa ainda, no número 251, no número seguinte, ele vai dizer o seguinte, No decurso dos debates sobre a dignidade e a missão da família, os padres sinodais anotaram, quanto aos projetos de equiparação ao matrimônio, das uniões entre pessoas homossexuais, que não existe fundamento algum para assimilar ou estabelecer analogias, nem sequer remotas, entre as uniões homossexuais e o desígnio de Deus sobre o matrimônio e a família. É inaceitável que as igrejas locais sofram pressões nesta matéria e que os organismos internacionais condicionem a ajuda financeira aos países pobres à introdução de leis que instituam o matrimônio, entre aspas, entre pessoas do mesmo sexo. Este é o pensamento que o Papa manifesta no seu estudo sistemático sobre a família depois do sínodo da família. O fato é, meus queridos, como a Congregação para a Doutrina da Fé, num documento também que trata sobre o casamento entre pessoas do mesmo sexo, reconhece, e esse documento também é citado pelo Papa Francisco Namoros Letitia, então, repito, a Congregação para a Doutrina da Fé reconhece que o fenômeno humano do homossexualismo ainda é muito pouco conhecido. Mesmo a boa ciência ainda sabe relativamente pouco sobre esta realidade humana. E, na verdade, por motivos ideológicos, eu sinto que o caminho para uma investigação mais séria está fortemente obstaculizado. Basta dizer que, enquanto hoje, pelo Sistema Único de Saúde, se fazem cirurgias, por exemplo, de mudança de sexo, ou se autoriza crianças e adolescentes a tomarem medicação para a supressão da puberdade, o mesmo não acontece quando alguém com tendências homossexuais se apresenta a um profissional pedindo ajuda. Porque qualquer psicólogo que quiser ajudar um homossexual e for um pouquinho mais a fundo nessa questão, ele sabe muito bem que ele está pisando em ovos, porque, conforme o que ele falar, ele poderá ter o registro, o seu registro profissional caçado. Então, acho que é tempo, sim, de nós enfrentarmos essa problemática com seriedade, com serenidade, mas também com a devida cientificidade. Acho que é absolutamente antievangélico o que acontece com tantas pessoas homossexuais que são espancadas, torturadas e assassinadas pelo fato de serem homossexuais. E isso acontece em vários cantos do Brasil e do mundo. Por outro lado, está passando da hora também de haver uma abertura cada vez mais leal, sincera, que permita à boa ciência, desprovida de conotações ideológicas, de investigar sempre mais este fenômeno humano, para que esses nossos irmãos que estão nessa condição possam realmente se conhecer, conhecer as origens da sua própria tendência, da sua própria situação e, desta maneira, tomarem as decisões da maneira mais consciente possível. Então, acho que o que o Papa Francisco falou é uma repetição daquilo que o Catecismo da Igreja Católica já havia dito lá em 1984 e aquilo que a Amores Letícia tinha expresso, que o Papa Francisco na Amores Letícia tinha expresso. Ou seja, os homossexuais têm direito a estar na sua família. Eles são filhos e filhas de Deus. Não se pode expulsar uma pessoa da sua família ou tornar a sua vida impossível. O que temos que fazer é uma legislação de convivência civil para que sejam protegidos legalmente. Então, que o Senhor nos abençoe nessa nossa caminhada e que sejamos efetivamente cristãos, seguidores daquele que é rico em misericórdia. Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém.